A CIDADE NO BRASIL 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 Eu só cantou é pra mim, eu só cantou é pra mim, eu só cantou é pra mim. O meu agilho no céu, 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 o meu agilho no céu. Mas agora canto eu, é tão duro aqui, cantador, Obrigado a toda a gente Que me estás a escutar Obrigado a toda a gente Que me estás a escutar Obrigado a todos os amigos Que hoje me vieram visitar É pena que vou pagar Mas disse não sou culpado Ai é pena que eu vou pagar Mas disse não sou culpado Por acaso se viste bem Oh Amadeu obrigado Por acaso se viste bem Oh Amadeu obrigado És um grande camarada És um homem verdadeiro Dizemos a todos obrigado É sinal de cavalheiro Mas ele é que fica a ganhar Que nos fica com dinheiro Mas é um tipo correiro E tem um bel condão És um amigo correiro Que eu tenho no coração E és um amigo correiro Ai que eu tenho no coração E aqui é que céu é não é Com amor e com carinho E aqui é que céu é não é Com amor e com carinho Que tu há de espalhar 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 E não há de escurrir frio E para aquilo que precisarem Também podem contar comigo E para aquilo que precisarem Também podem contar comigo E hoje em todos são amigos E hoje em todos são amigos E a nossa ideia não me passou E estendido o arco-lido Nunca me queres e ganou E vocês mais todos amigos E o vosso amigo só Canto a nossa maneira Camparam-nos só do beirão Deixam a todos o meu braço E dois beijos lá patrões Sacaram-nos só do carro, dinheiro No turão, troca de alí E aí devia nem seja morto Ter-me dentro do caixão Que eu em comer e comer Parrei porque eu nada devo E se a conta ao ver que me for cara E é barata com o teu peito E agora canta o maciano Que tem no teu coração E é amigo do amor E este não vai te dar nada Nem na rádio que eu ouço Vais-te embora eles também vão E o porciano também vai E vais-te embora eles também vão Camilo com o coração E o pobre também vai Dê-me dentro do caixão 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 E que eu lhe mando um abraço E que já está no fundo, Pinto Já nem sei aquilo que faço Mas para todos os cristãos de vento Deixo-nos de volta a rádio A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL